E mais alegre ainda no Natal. Eu quero que seu Natal fique muito alegre mesmo, porque aliás é o lema da vida, viu gente? Se você estiver meio bruxou, meio triste, nada disso. Alegre-se, alegre-se o Natal, enfeite a sua casa. Senhor, até cantamos o que é de Natal pra vocês. Eu tô na Natali, que é uma loja bárbara, totalmente especializada em produtos natalinos importados. Aqui você tem Papai Noel, cordões, bolas inquebráveis, bolas quebráveis, enfeites lindíssimos, árvores de Natal pra ninguém colocar defeito. Papai Noel estilizados, super bonitos. Olha, eu quero mostrar uma árvore que é sucesso em tudo quanto é loja. Todos compraram aqui na Natalice. Se você ainda não tem a sua, pode comprar árvores até 4 metros, enfeites belíssimos, com preço muito bom. Toda semana ele faz promoção de arrepia. Por exemplo, essa semana, pra você montar essa árvore como essa daqui, essa caixinha com nota musical, com instrumento musical Papai Noel, tá saindo 500 cruzeiros. A partir de 500 cruzeiros, você tem todos os enfeites pra compor essa árvore bonita. Vem andando comigo que tem uma outra árvore que é um luxo aqui. Esse enfeite aqui, não é lindo? Tá saindo 700 cruzeiros. Pelo mesmo preço, você pode fazer uma árvore de Natal até assim, mais infantil, mais colorida, com Papai Noel na bola, por 700 cruzeiros também, que é lindíssimo. E o que eu falo pra você é o seguinte, se apressa, vem correndo que Natal merece ser muito bonito. Domingão, de 10 da manhã até as 10 da noite. É isso mesmo. Trabalham duro, viu? Promoção é até sexta-feira, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1734, no Jardim Alameda dos Inhambiquaras, 1426, em Moema. Tem também na Doutor César, 149 Santana. Fala os outros. A Rua Continental 92, no São Bernardo de Campo, e no Shopping Paulista, piso o Maestro Tardim. Telefone para contato, 212-5594, vem rápido. Natal e o Papai Noel vão amar.